Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um unboxing aqui no canal e hoje eu vou trazer um unboxing dessa coleção que saiu recentemente, foi lançada recentemente muita gente não ligou muito pra essa coleção porque ela é mais assim um pequeno apêndice aí dentro do Magic the Gathering mas em compensação muitas outras pessoas ficaram alucinadas, tem amigos, amigas aí que são fanzíssimos, fanzaços de Assassin's Creed e ficaram muito felizes que essa coleção foi lançada, né? A Epic Game, parceiraça aqui do canal, mandou alguns produtos de Assassin's Creed aqui pra mim pra eu poder fazer um unboxing review e antes de mais nada eu já queria falar eu não sou fã de Assassin's Creed, eu nunca joguei nenhum jogo da franquia mas assim como todos os Universes Beyond que saem no Magic, eu normalmente não costumo julgar por não gostar, tá? Diferente dos Universes Beyond que eu conheço e que eu sou fã e que aí, cara, isso me traz uma, enfim, uma vontade de colecionar tipo o Senhor dos Anéis, né? Vontade de ter carta naquelas versões Assassin's Creed não me pega nesse quesito, porque eu não conheço praticamente nada da história assisti algumas coisas, assim, de conteúdo online, né? vi, por exemplo, o Rafa Sais do formato ForFan falando um pouco sobre a lore mas eu nunca joguei os jogos de Assassin's Creed, então não tenho esse background, tá? o que que me interessa? me interessa as cartinhas, cara, as cartas legais, as cartas novas que, por exemplo, são interessantes pra se montar Commander, né? tava até eu trocando uma ideia com a galera da comunidade do canal, né? que é fã de Assassin's Creed e que a gente tava tentando montar alguns decks temáticos de Assassin's Creed pra trazer pra vocês já que a coleção não trouxe Commander, né? ela é uma coleção bem pequena, ela trouxe Starter Kit que a gente tem aqui pra fazer o unboxing depois trouxe o bundle, que eu também vou fazer o unboxing depois pra vocês e esses dois produtos que eu resolvi fazer o unboxing junto, porque assim, por que o unboxing junto? primeiro, o Collector Booster, ele vem 12 Booster, como todos os Collector Boosters normalmente vêm, tá? é, com 11 cartas, não vem 15 cartas no Collector Booster, vem 11 cartas no Collector Booster e a Booster Box, apesar de vir 24 Boosters aqui dentro, nem parece que vem, né? parece muito com uma Booster Boxinha de Pokémon, pra quem já jogou ou já viu em alguma loja Booster Box de Pokémon, já viu que é muito menor do que a Booster Box de Magic porque aqui, cada Booster, ele tem 7 cartas apenas então assim, Thiago, vale a pena comprar esse tipo de produto? eu acho que só vale a pena você comprar um Booster ou uma caixa de Booster fechada de Assassin's Creed se você for muito fã da franquia e se você gostar muito e ou se você gostar muito de abrir Booster, né? aí é isso, ah, o dinheiro é seu, o hobby é seu e aí não sou eu que vou dizer o que você tem que fazer ou não, né? com o seu dinheiro, com o seu hobby, acho que sim, se você tem dinheiro pra isso, você quer fazer isso se isso te faz bem, não existe, enfim, motivos pra eu virar pra você e falar não faça isso, que isso tá muito errado, não agora, se você é uma pessoa que não liga pra material selado, ah, Thiago, sei lá eu gosto de abrir um Booster, mas não é algo que me, nossa, me comove tanto, que me faz tão feliz assim então, olha, buscar esse material é avulso procura, eu tô aqui, por exemplo, com a lista do site da Liga Médica aberto aqui do lado pra ver quais são as cartas mais caras e tal, ver o que a gente pode abrir aqui de legal se você quer a carta pro seu comando, quer montar deck, etc e tal, quer colecionar cara, o ideal é você procurar aí pelas cartas single, cartas avulsas que inclusive tão lá no site da Epic Game e você com o cupom PLANINAUT, o nome aqui do canal você consegue 5% de desconto, então, essa é a minha dica aí pra vocês eu não compraria esse material selado, um bundle, por exemplo, é diferente talvez eu compraria, eu gosto muito de bundle, ainda não abri então, quando a gente trouxer aqui o unboxing do bundle, eu trago uma review pra vocês também dizendo se eu achei que vale a pena ou não, até porque no bundle também vem esses boosters com menos cartas mas agora vamos deixar de falatório, eu vou deixar essa colector aqui de lado obviamente eu vou abrir ela por último e vou começar abrindo a booster box, que inclusive eu esqueci de pegar a minha... cadê? ó, 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 que eu ganhei de presente aqui do meu amigo Vini e da minha amiga Mavru nossa... esqueci o nome disso, é isso eu ia falar gilete, mas se não gilete são estiletes, é isso, nome parecido, né? e acabou de entrar um pelo de gato, provavelmente, no meu olho está coçando bastante, mas eu não vou coçar pro meu olho não ficar vermelho vamos lá, tirei a capinha, vou jogar no chão, vou ter que varrer a casa daqui a pouco mesmo é isso, vou fazer uma sujeira enorme nesse quarto e vamos começar falando em quarto, olha só que doideira, hein? ó, vou meter as propagandas aqui pra vocês, hein? olha, gente, nós estamos aí, passamos da metade do ano estamos acabando julho já, já está vindo agosto olha que bonito, ó aqui o personagenzinho, bacana, andando ali por cima dos coisas aqui é uma briga de rua e o personagem lá em cima assistindo tudo beleza, bacana passamos de julho, estamos entrando aí daqui a pouco em agosto ou seja, já passamos da metade do ano e cara, eu queria nessa metade do ano agora pro final olha que legal, veio um negocinho de separação nunca vi isso em box nenhuma de Magic, né? não sei se isso é normal em outros produtos também acho que não lembro de ter visto isso em outros produtos de outros card games, não e a ideia que eu quero trazer pra vocês é o seguinte nessa metade pro final do ano, eu queria investir bastante no canal, gente tanto em relação a equipamento, né? queria transformar esse quarto aqui, né? aqui hoje é um escritório onde eu, enfim, trabalho e produzo conteúdo pro canal queria transformar esse quarto num estúdio de verdade até o final do ano, né? investindo em mais equipamentos podendo trazer um conteúdo diferenciado quero muito poder fazer gravar gameplay físico de commander pra vocês e, enfim, de outras coisas também ó, o bom é que não tem carta comum eu acho, né? só tem cartinha em comum eu acho, né? e aí, cara se vocês quiserem fazer parte disso além de outras ações também no canal bacana caraca, mano olha que irado um terreno de cabeça pra baixo isso aqui é novidade no Magic eu... mentira será que eu já vi isso? talvez já tenha visto mas é isso, ó que beleza um misprint, olha o terreno foi impresso de cabeça pra baixo pô, que coisa engraçada linda Altair vou separar as cartas raras e míticas isso aqui é uma carta mítica então começamos com Altair e Afoio uuuuh que bonito uma... uma showcasezinha, né? uma... uma... eu esqueci o nome dessa... peraí acho que talvez tem aqui na Liga Magic o... não, não tem na Liga Magic é... o nome desse frame diferenciado e aí, por último, um tesourinho então aqui, ó são 4, 5, 6, 7 cartas e um token das 7 cartas a gente vai abrir é... uma rara mítica rara ou mítica uma Foil que pode ser uma rara ou mítica também e uma showcasezinha uma... uma frame diferenciado que acredito eu que possa ser uma... uma rara ou mítica também então, em tese, nessa coleção a gente pode abrir até 3 cartas raras ou mítica no booster de 7 é... o que que eu acho disso? eu acho que é... é bem... é bem difícil disso acontecer, tá? vamos ver aqui nesses 24 boosters o quanto que a gente vai conseguir fazer isso, beleza? mas, enfim é... então assim, galera é... trazendo pra vocês aí, né? quero fazer mais... pelo menos uns 2 eventos de pré-compeonato online nesse ano e mais um evento de pré-compeonato presencial, tá? é... e... investir nessa questão do... do... investir nessa questão do... ó... o repritizinho de Mortify bem legal é... da produção de conteúdo olha! outro terreno impresso de cabeça pra baixo, gente que coisa maravilhosa pô, essa coleção tá trazendo esses mistérios aí esses misprints diferenciados em clipe opa! ah, não era o coisa ali, ó Caduceus Staff of Hermes Staff de Hermes não... gente não vou me atentar aqui é... ao que as cartas fazem se vocês quiserem dar uma paradinha depois só se vier alguma coisa assim muito interessante muito diferenciada eu dou uma parada, tá? então aqui, ó mais uma foil não... não rara e mais uma showcasezinha não rara Shai Kormak um humano Night Rogue cara, pra que... ih, rapaz esqueci da... da... da arte aqui, ó ó, pra quem curte deck de pirata é... ladino é... assassino obviamente tinha que ter, né? essa coleção um prato cheio tá? essa coleção um prato cheio inclusive deixa nos comentários aí se vocês querem ver esse conteúdo porque a gente já tem esse conteúdo meio que pronto, né? mas eu ainda não... enfim não... não... o conceito a teoria do conteúdo está pronto eu ainda não... não apliquei na prática eu vou parar com a piada porque aparentemente eu percebi... aparentemente todas as lendes vêm de cabeça pra baixo e agora eu fiquei curioso porque talvez isso tenha algum conceito dentro da coleção não sei porque que as lendes estão vindo de cabeça pra baixo se isso é só um erro mesmo comum de todos os boosters ou se isso é um conceito da coleção deixa nos comentários se você souber, tá? mas como eu ia falando do outro comentário que eu queria que vocês deixassem aí assassino real isso aqui é um reprint também, né? nossa, essa assassino real é uma cartinha bem antiga eu nossa, tive dificuldade pra saber se isso era raro ou não, né? por causa do FOI mas é um terminate terminate é uma carta em comum e aí... ah, por enquanto apenas... é como eu falei, cara você abrir mais do que uma rara nesses boosters de... de... de sete cartas hum... é óbvio que a Wizard não vai dar esse mole pra gente, né? a cada 24 se a cada 24 boosters a gente abrir é... é... três raras em um eu acho que vai ser muito, tá? mas como eu tava dizendo é... deixa nos comentários se vocês quiserem ver esse conteúdo porque a minha ideia é trazer pra vocês aí é... três... é... dois, pelo menos dois decks de commander baseados na coleção eu queria muito montar um deck de assassinos baseado na coleção, né? e talvez um deck de piratas ou... ou... olha o ânimos aí, ó talvez um deck de piratas ou um deck é... de... de... rogue, né? enfim ah... ladinos olha aí, ó nosso primeiro booster com duas raras, hein? Sean e Rebecca Agents Marti bem... sem gracinha tá meio esquisitinha né? enfim não gostei muito não mas... e aí um papelão ah não aqui a gente apesar de ser frame alternativo vou botar aqui pra gente ter uma noção de quantas raras a gente abriu beleza? é isso então deixa nos comentários se vocês quiserem ver esse tipo de conteúdo e aí que tá a questão do... do... do apoio pra gente poder investir no canal porque, por exemplo se eu faço esse tipo de conteúdo pode ser nessa coleção ou em outra coleção ah, montei deck de commander temáticos cara eu quero trazer pra vocês não só o vídeo assim mostrando falando sobre o deck mas também o deck em prática, né? e aí é onde eu queria investir no canal poder comprar uma mesa aqui pro quarto uma iluminação boa Mary Red anybody boa essa carta, hein? bem boa essa carta, hein? bem boa essa carta é... é... inclusive aconselho jogar em decks de piratas principalmente da piratinha da Admiral Brass que, sei lá do ano passado joguei joguei com o Claudião apoiador do canal no mesão de comando do canal e, cara brilhou muito essa carta em breve esse vídeo de mesão vai ao ar inclusive é um vídeo de opa, olha só nosso primeiro foil é... é... alternativo que legal não sabia que podia vir é o Ezio bonita essa arte é bonita por exemplo bem diferente daquela outra rara ali que eu achei horrorosa essa aqui eu achei bem bonita essa arte e uma criatura misteriosa ui, ui que mistério é... então é isso, sabe? tipo, mano é... por exemplo esse vídeo que vai ao ar que eu acabei de falar pra vocês do mesão de comando com os apoiadores é o vídeo de Spell Table tem dado boas views por incrível que pareça tem dado boas views aqui no YouTube esses vídeos, cara normalmente a gente pegou média de mil visualizações eu acho isso muito grande pro vídeo que é gravado de live, sabe? e vem direto da live pro YouTube sem edição sem nada só com um cortezinho ali no começo no fim e, mano eu acho isso... ué? Miss Print! ao invés de vir de cabeça pra baixo vem de cabeça pra cima agora é isso esses terrenos estão muito lindos, cara muito, 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 muito lindos muito lindos esses terrenos cara ai como eu amo arte, cara eu amo arte uuuuh uma das melhores cartinhas que a gente poderia ter aberto aí até agora, hein ó, ó, ó tô até dando uma olhada aqui cara, é uma das cartas mais caras da coleção, né R$57 Black Market Connections essa carta aqui, gente olha é a nova Arena Frexiana né assim, não sei quanto você joga Magic joga Commander mas antigamente a Arena Frexiana era uma carta muito cara e bastante requisitada no Commander é uma carta difícil de ter mas aí foi sendo reprintada reprintada saiu até no T2 graças a Deus e hoje é uma carta bem baratinha e assim, não é difícil de se ter essa carta é uma Arena Frexiana um pouco melhorada inclusive, né primeiro que ela custa uma preta só então, pra decks de 2, 3, 4, 5, 10 cores é... enfim fica até mais fácil de conjurar e segundo porque ela faz 3 efeitos, né então tem alguns decks que se beneficiam muito dessa carta eu, por exemplo, jogo com ela no deck de César, né o Mardu Aristocratas pode botar ficha sacrificar bicho e ela é maravilhosa então uma das melhores cartas que a gente poderia ter aberto aqui ótimo reprint dessa coleção olha esse Fatal Pushzinho, hein Fatal Push que já foi uma carta também muito, né muito hype muito em alta hoje é uma carta apenas ok e o Alexios que bonito boladão com seu espadão seu espadão ai toda essa espada então resumindo o que eu estou falando pra vocês é que gente se vocês gostam do meu conteúdo se vocês cara querem ver o canal crescendo não crescendo só em questão de número que no momento eu vou ser muito honesto essa não é nem minha maior preocupação tá crescer em número não minha maior preocupação hoje é crescer o canal em qualidade e diversidade de vídeos tá e eu quero trazer isso pra vocês em breve é e aí por isso que eu estava falando agora nessa última metade do ano meu foco meio que é isso sabe trazer isso pra vocês e se vocês quiserem quiserem né e puderem apoiar gente tá aqui ó o link do apoia-se pra vocês é toda ajuda é muito bem-vindo sempre falo isso cara toda ajuda é muito bem ah Thiago não consigo ajudar só posso ajudar com 5 reais por mês cara é isso se tipo 200 pessoas ajudarem com 5 reais caraca eu não sei se eu vou fazer eu meti o louco tipo é é não tenho nem 200 apoiadores mas 200 pessoas apoiando com 5 reais mas é isso vocês entenderam o que eu quis dizer se mil pessoas apoiarem com 5 reais imagina só ai Deus se todo mundo quer assistir esse vídeo apoiar com 5 reais olha esse Path to Exile que lindo pô isso é uma das coisas que eu mais acho legal também né nesse tipo de coleção é a oportunidade de termos reprint de cartas pra deixar elas ainda mais baratas cartas cara eu lembro que o Path to Exile foi uma carta que eu paguei 25 reais há 6, 7, 8 anos atrás sabe e hoje eu acho que é uma carta que não vale nem 10 reais eu acho talvez eu possa estar né também coitado do Path to Exile talvez o Path to Exile valha isso mas eu acho que não vale nem 10 reais e aí cara e aí é isso hoje em dia é uma carta que não vale nem isso e tem todo tipo de de versão diferenciada pra você conseguir né ter a carta isso eu acho que é o que vale mais a pena nessas coleções é é né desse tipo de coleção assim né de coleção alternativa com reprint etc e tal então tá é isso e aí voltando né ao jabazinho ao jabazinho aí do canal cara ajudem se vocês puderem é muito importante pra mim e é isso comunidade brasileira sempre apoiando os produtores de conteúdo olha segunda carta segundo booster dia pelo menos quase 12 né menos de 12 acho que abriu 9 a gente abriu 9 boosters agora o segundo com duas raras num booster só que é o Abstergo Entertainment Uh achei que a gente ia abrir 3 raras no mesmo booster aí eu ia falar que a gente era brabo mas a gente não é brabo a gente só é enfim é isso é então tá aqui a gente abriu uma rara foil e uma rara alternativa então até agora né olha é isso a gente não abriu ainda o o Edward Kenway nem a espada de Feast and Family banquete enfim é isso é que são as cartas mais caras da coleção né e outra coisa né eu tô vendo aqui na liga talvez as cartas de de collector booster provavelmente as versões alternativas etc e tal valiam muito mais porém essas cartas normais aqui cara não tem nenhuma carta passando de 80 reais tá no mínimo da liga dois Black Market Connections no mesma box que maravilha ó é esse tipo de coisa aqui que eu não não fico triste não fico opa Black Market Connections e Assassin's Trophy no mesmo booster boa duas raras e agora agora primeiro booster com três raras uuuh não apenas um proxã é isso então beleza ó dez boosters em três abrimos duas raras eu acho uma proporção boa eu acho uma proporção boa pra um booster que tem sete porque assim não vamos nos enganar né rapaziada eu pelo menos não me engano pra mim assim a gente sabe que Magic cada ano que tá passando ele tá se tornando mais um gacha Magic sempre foi gacha mas a cada ano que passa se torna ainda mais Thiago o que é um gacha gacha é como ficou conhecido né esses jogos aí recém olha o ragatanga ragatanga que delícia gacha ficou conhecido esses jogos aí que basicamente você compra caixa né compra coisas e aí você ganha um loot aleatório então você paga sei lá cem reais num bagulho que pode olha que bonito né você pode vir um negócio de mil e pode vir um negócio de dois reais sabe e Magic é isso hoje dependendo da coleção inclusive é nem exagero dizer que você paga cem reais num booster né e aí muita galera utiliza isso meio que como como uma forma de investimento ah não vou comprar esse booster de cinquenta reais pra abrir uma cartinha de cem e aí eu farmei sou muito brabo muito investidor né mas assim cara é no fim do dia isso é sorte no fim do dia é uma aleatoriedade pra mim é um gacha entendeu e o Magic tá se tornando cada vez mais isso você paga por um produto selado pra poder ter a sorte de abrir alguma coisa talvez que você goste talvez que vale algum dinheiro talvez que pague aquele produto sei lá dá comprei uma box vou abrir pô gastei mil reais nessa box abri oitocentos reais em carta putz você perdeu duzentos reais sabe você podia ter pego só oitocentos reais comprado as cartas avulsas comprado com desconto né com cinco por cento de desconto na Epic Game né com o cupom planinauta mas não você preferiu abrir e se divertir jogar pra sorte jogar pro universo esse é o gacha esse é o famoso gacha a galera que joga Genshin Impact aí né sabe muito bem o que que é isso opa mais um boosterzinho com duas raras será que esse é o primeiro com a três o vamos primeiro booster com três raras cara cai sim família eu não sei nem se essas três raras juntando as três vale uma tá mas é isso ó conseguimos eu tinha aberto três boosters com duas raras e agora abri um booster com três raras beleza é isso uma mítica e duas raras tá pra que fique registrado uma mítica e duas raras então assim vamos ver se a gente tem a possibilidade de abrir outro mas é o que eu falei o rate de uma caixa de vinte e quatro boosters vir um booster com três raras eu acho ruim na verdade eu acho que deveria vir pelo menos dois é em vinte e quatro vir pelo menos dois boosters com três raras barra míticas tá e aí pelo menos uns seis é com duas raras pelo menos uns seis sabe com duas raras desigualization a nossa foil e a nossa incomum é isso arno dorian estamos acabando aqui então a booster box que eles chamaram de beyond booster dizem nos comentários pra mim o que vocês acharam desse produto se alguém aí comprou se alguém achou legal o conceito se algum de vocês achou horrível eu vou ser muito honesto com vocês eu não ao mesmo tempo que eu não me interessei por esse produto não achei bom eu também não achei nenhuma ofensa sabe não é o produto que me ofende pra ser muito honesto tá não é o produto que me ofende mas também não é o produto que mano eu eu tenho né ai ah Tiago e se fosse senhor dos anéis ai eu acho que se fosse senhor dos anéis talvez eu ficaria triste ainda mais sabendo né ih 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 cansou boa ainda mais sabendo que a gente teve um produto de senhor dos anéis que foi uma coleção completa que eles tentaram fazer uma coleção meio como eu falei eu gosto muito de usar essa palavra uma coleção meio que apêndice né que é uma coleção só pra tipo ah vamos jogar ali no na boca da rapaziada rest in peace ou um reprintzinho legal outra carta que era muito cara também antigamente né é descanse em paz olha o phobos token lendário legal uma carta outra carta que era muito cara na época que eu comecei a jogar o modern sempre foi uma carta bem importante no side do modern né e aí uma carta que foi barateando é cada vez mais e hoje é uma carta bem 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 baratinha e é isso que bom né que bom escalibur sword of adam beleza assassin's gauntlet e o abram abram miram deck de mir deck de mir você bota o asba as mir asba as mir rockable hookable não é rockable é isso acabei de chegar na magic com né falando em magic com vocês perceberam o playmatchzinho que a gente tá fazendo a nossa nossa unboxezinho aqui perceberam perceberam que é a outra outra foie alternates quem percebeu digita aí no chat digita aí nos comentários olha olha o playmatchzinho aqui ó direto direto rapaziada poxa gente ainda vou fazer acho que ainda vou fazer um vídeo ah falando nisso já saiu o primeiro vlog da viagem primeiro vlog da magic com é cara assim discorrendo um pouco sobre né é tem muito comentário legal no primeiro vlog muito comentário legal mano cara só agradeço assim a galera que deu todo apoio a galera que mano enfim só que tiveram alguns comentários sobre ah poderia ter feito algo melhor sabe o sword of feast of famine feast of famine pô versão alternasaralha ativa nem sabia que dava pra abrir isso aqui no 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 mais um booster com duas raras barra míticas então é o quarto booster com duas raras e barra míticas e agora a gente vem com uma das cartas mais caras da coleção que é o espada do sword of feast of famine e mano é isso né essa aqui a gente consegue é é é abrir num booster numa boxzinha dessa já joga o valor da box lá pra cima né já joga pô então é isso versão alternativa ela normal tá 68 reais então é bem provável que isso aqui já deva tá mais de 100 né bem bem legal hein bem legal hein gostei gostei fiquei feliz faltando aí apenas 5 boosters pra terminar essa box então a gente abriu 19 boosters né cara é isso sabe abrimos uma das cartas mais caras numa versão alternativa acho que esse boxezinho aqui foi bom hein mas voltando ao que eu estava falando né eu acho que é tudo um aprendizado né foi minha primeira experiência primeira vez que eu viajo pra fora do país primeira vez que eu fui numa magic con honestamente eu não sabia muito assim o que esperar lá é obviamente né nunca tinha ido nunca tinha tido essa experiência e isso serviu muito como uma experiência assim eu acho que cara o primeiro passo pra conseguir trazer mais disso pra você e trazer outras coisas diferentes eu mano assim eu botei na minha cabeça agora que eu tenho um grande sonho esse era o meu maior sonho da vida e aí cara conseguir realizar esse sonho e agora acho que o próximo passo é de criar um objetivo né barra sonho é conseguir visitar né conseguir ir para uma magic con fora do Brasil né obviamente todos os anos é isso e trazer cobertura e trazer coisas diferenciadas pra vocês e aí cara é isso eu tenho certeza que a próxima que a gente conseguir ir vai ser bem melhor bem diferente trazendo muito mais conteúdo trazendo uma visão muito mais holística né mais 360 não só apenas o vlog mas como outros conteúdos também tá e lembrando que cara além desses conteúdos que vão sair no youtube tá que estão saindo no youtube de vlog né saiu um vlog semana passada já tá no ar pra vocês assistirem pra quem não assistiu e vai sair mais um olha mais uma rarafoio alternativa maneiro maneiro hein ó bom rate de boosters com duas ou mais raras foios teve um booster que veio com três e um um dois três quatro cinco que vieram com duas pelo menos então de 24 um terço da box veio com mais de uma rara uma rara ou mítica no booster um terço pelo menos não sei se é o rate normal ou se eu que dei sorte mas eu espero que seja pelo menos o rate normal né então é isso guys é obrigado oh oh raqueton olha olha então já podemos dizer que mais uma aqui ó sete cartas sete boosters sete boosters com é com duas raras ou míticas tá é isso então novamente é é obrigado pelo apoio todo mundo que tem apoiado o canal de alguma forma né principalmente a galera que tem apoiado o canal financeiramente obviamente porque isso cara é é o que me dá a oportunidade de de crescer de trazer coisa nova de trazer coisa diferente pra vocês ah e eu espero que vocês curtam uuuuuh isso aqui deve ser caro pra cacete rapaziada silent clearing olha o último booster que 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 guardou pra gente o último booster né isso aqui basicamente aquele terreno do modern que é caríssimo e aí aqui uma versão full art alternativa que se eu não me engano forma um panorama se eu não me engano e aí a gente abriu um silent clearing absurdo 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 the capitoline triad beleza mais uma mítica mano assim é isso tá será que a gente abre mais uma rara mítica ai cara a gente nem abriu tudo ainda e e a versão ó já pensou cara esse booster cara que booster doido que booster doido mano a gente abriu dois duas cartas alternativaças aqui né uma mítica e uma rara que custam bastante dinheiro é e aí um total de o total de um booster com três raras barra míticas né foi uma mítica e duas raras é e sete boosters com duas raras barra míticas então assim cara é é foi mais de um terço da box que a gente conseguiu meio que farmar aí né essa essa esse esse rate aí de mais de uma rara né por de mais de uma rara por booster e isso é porque a gente tá falando só da beyond booster tá que a boxzinha normal agora a gente vai abrir agora a gente vai abrir o brabo agora a gente vai abrir o brabo que é o collector booster e aí aqui apesar da gente ter aqui apesar da eu já falei apesar da gente ter menos cartas não aqui a gente além de ter as cartas mais bravas né em questão de de qualidade né de raridade etc e tal a gente vai ter ainda mais é cartas no booster em si tá é um booster de 10 cartas tá aqui ó 10 cartas é porque nesse primeiro nesse último aqui eram 7 nesse aqui são 10 12 cartas é metade metade do do beyond booster do do beyond booster box mas em cooperação são 3 cartinhas a mais e vamos ver o que que vem aqui de bom né deve vir muita coisa boa cara eu tô 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 na espectação olha já começamos bem demais com o path to exile foil que eu novamente adorei essa arte então ó a gente vai ter tudo foil a não ser as cartas né é é olha esse como é que é o nome é etched foil etched nossa nem sabia que vem isso foil etched então ó de ânimos beleza normalzinho aí vem um assassin's trophy full art aí esses que são full art ou arte alternativa talvez é pode não vir é é como é que fala pode não vir é é foil mas olha esse sócrates não é infelizmente não é o sócrates em grego né porque a gente tem algumas cartas aqui que vem na na própria língua do enfim do personagem mas olha que maravilhoso lindíssimo isso aqui só vem no collector booster tá gente aí ev ev fry e o tokenzinho beleza tá é isso começamos interessante eu vou até separar o sócrates porque eu acho que essa carta aqui ela é meio meio ragatanga das ideias tá eu acho que ela é meio ragatanga das ideias então vou até separar aqui que aí depois eu quero ver quantas cartas de ragatanga das ideias a gente abriu tá olha que beleza esse tokenzinho ó ó de capital line cartolina triade triade das cartolinas é isso bleeding effect ah go for the throat cartinha bonita Ezio macha sussets cavaleiro templário foil eted planiciezinha full art esse é raro é raro bazin aí vem a a o royal assim jacob fry french fries jackdown barquinho e é isso aqui aqui veio mais ou menos eu não sei se eu gosto dessas foil etes misturadas e aí 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 é minha opinião tá aí eu já acho que fica versão demais de carta sabe fica muita versão de carta aí tem a foil foil etes foil full art foil não sei o que esse que é lá entendeu e aí eu não sei honestamente enfim rest in peace cover of darkness have fear ok abstergo entertain no manto e um capitulado intrigue foil eted bonito bonito não sei se eu acho bonito também eu só tô falando isso só pra pra me convencer pra me convencer não sei deixa aí o que vocês acham foil etes bonito ou não bonito ou não deixa nos comentários quero saber a opinião de vocês pra poder ajudar a forma minha porque eu não tenho opinião formada sobre foil etes botei essa em comum aqui vamos botar aqui junto né vamos botar essas raras tudo aqui só vamos mudar foil etes foil etes raras e raras bravas é isso o resto vai ficar tudo na mesma pilha propaganda nem sabia que vinha isso propaganda hum propaganda foil ai isso aqui ai isso aqui propagandia foil coisa linda jacob fry sabe que eu queria abrir né mercado o mercado pô será que a gente abre o mercado full art sei lá e é isso que temos tá acho que por enquanto de 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 legal só o sócrates mesmo né sócrates doutor sócrates é isso da como é que é como é que é democracia corintiana se você é corintiano manda um vai corintia ai nos comentários xai cornão alexios xaujum texco lector flores esil massas opa esse esil tá caro esse esil tá caro 64 biruleibis isso no isso no normal hein imagina isso aqui no foil deve tá valendo uns 68 acontece as vezes a carta foil vale só um pouquinho a mais é esil auditore da firenze é isso auditore da firenze olha esse resting peaceful art foil lindo lindo ah cara me dá me dá um me dá um como é que é o nome da mulher eu quero uma cleópatra em egipto em hieroglifos acho que nem é assim que vem me dá uma cleópatra em hieroglifo pô na moral nunca te pedi nada essa ciscrid nunca nem te joguei essa ciscrid alô Ubisoft é eu nunca joguei essa ciscrid porque eu não tenho videogame há muitos anos né então assim é isso acontece uuuuh outra silent clearing outra silent clearing olha olha pô mas aqui também na 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 beyond booster box eu consegui abrir duas ah não esse rapaziada isso é foio eu não tinha percebido quando eu dei uma mexida aqui que eu percebi ó ó pô mas esse foio tá muito ruim esse foio tá muito ruim cara muito ruim assim é foio tá é um foio mas podia ser melhor né podia podia ser melhor tá lá rapaziada a gente pede a gente tem black market connections full fucking art podia ser full art foio mas tá ótimo eu pedi full art não pedi full art foio então tá lindo tá lá ó duas normais na na beyond booster box e uma full art aqui na 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 collector booster tá maravilha merry reed e tokenzinho pô booster bom esse hein pô talvez um dos melhores boosters hein foi já foi metade já foi metade dos collectors nossa como é bom abrir collector na moral e assim eu vou porra moleque eu já falei isso em vários vários unboxings vários unboxings se eu fosse rico rico podre de rico eu ia comprar tanto collector booster eu ia abrir uma loja eu ia abrir um cnpj só pra comprar collector booster moleque sério mas ia ser eu ia abrir um canal o canal ia ser se leonardo da vinte por que que eu não posso dar dois caraca moleque olha ele aqui ó o cara foi pego do flagra desenhando a mona laisa olha a cara dele de tipo eita mané o cara tava pichando o muro tá pichando o muro leonardo da vinte pichando o muro é isso bsoft é isso mas infelizmente não tá italiano né tá em inglês a língua dos 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 né anglo-saxões é e o leonardo da vinte tá ali os seus tá mais barato que o back 52 reais nessa versão deve tá uns uns vamos ver aqui na liga magic liga magic 108 reais nessa versão aqui 108 real uuuu é isso tamo junto bsoft the spear of leonidas é isso olha rapaziada só falta cleopatra só falta cleopatra eu ia moleque eu ia abrir um canal de unboxing o canal se chamaria collector booster unboxing e aí eu ia abrir só collector booster ia comprar umas 10 collector por coleção e mano e é isso collector booster é um bagulho muito bom de abrir cara sério sério se você nunca abriu um collector booster fica a dica fica a dica escalibur full word foil custo 12 senu e esse booster aqui foi pobre hein puta merda esse booster aqui foi triste triste mas tá bom eu acho que já tirou o melhor da box acho que já saiu eu acho eu não sei hidden food reconnaissance adebaia errei puxei duas ahn lia fire fire blast hide the forbade swamp mjoneer olha aí ó é o universo beyond da ubisoft com assassin's creed com a marvel é isso aí os caras vão comentar agora moleque que o mjoneer não sei o que cê quer lá das lendas que não sei o que cê quer lá isso e cê aquilo aí pô sempre tem né sempre tem os sempre tem os gato mestre do chat bota aí deixa aí gato mestre do chat vai fala pra mim que o mjoneer ele é ele é de um ele é de uma de uma de uma como é que fala uma fábula não sei o que cê quer lá pra mim o mjoneer é da marvel é isso pra mim é da marvel da onde do thor e o thor é da onde pra mim é da marvel é isso thor é da marvel marvel que inventou o thor crystal screen ez o auditore da firende meu amigo esse aqui deve tá caro também rapaziada esse aqui deve tá caro também rapaziada sabe quanto tá isso aqui quatrocentos e quarenta e nove janjos moleque quatrocentos e quarenta e nove janjos é isso é isso acho que acho que pagou a box né pra epic no caso não pra mim né porque eu não comprei a box nem compro nunca compraria é o que eu falei se eu fosse milionário eu compraria mano não sou milionário quatrocentos e quarenta e nove moleque quero uma faca toma uma faca ai uma faca olha a faca ih ih javi javier eu vou até separar ele aqui mano porra esse aqui eu vou até separar na pilha de doçuras e travessuras porra que isso porra eita porra mano sei lá eu vou deixar esse booster por último que ele tá meio gordinho sentir que ele tá um pouquinho mais grosso que os outros ai que delícia seriam as crianças a sala porque eu vou abrir o grosso na volta he he vou deixar o grosso por último é regalia valialialha catartic reunion calma aí chato pô tu tá com o dedão aí abrindo puxando duas capas ao mesmo tempo reconnaissance la isla de la muerte jackdall pô beleza é isso podia vir um booster só com jackdall todas as versões do jackdall aveline de grand prix bonita very beautiful very beautiful crystal school mais uma versão de crystal school e agora vamos abrir o grosso é hora de abrir o grosso será que a gente vai abrir aqui uma como é o nome dela a cleopatra em egípcio hum pô aí aí pô aí eu falo não compre mais box porque toda a melhor box já foi foi essa da história de assassin's creed foi essa se bem que tem bagulho não tem bagulho de serializado pô nunca abri uma carta serializada nunca pô seria um hype do hype no unboxing né pô tem duas coisas que eu queria muito abrir uma carta serializada olha o altair aí esse aqui é o altair acho que não do mascara não né não eu queria muito abrir uma carta serializada ah ele é um dos mais caras 46 reais queria abrir uma carta serializada caraca o cover of dark nesse tá 52 abri vários aqui rapaz é e eu queria abrir uma showcase de star wars unlimited também seria olha aqui cara cover of dark nesse full art oh my god é isso é isso lala hassan e aí a última cara o xavi rebeca agents ok pô achei que o último booster ia ia wow tipo play tipo play mas acabou que não mas pô pô com todo respeito né rapaziada silent clarin foio o doutor sócrates da democracia corintiana né pra quem não conhece é uma homenagem que a obsoft fez esse grande jogador de futebol que infelizmente nos deixou né irmão do casa grande né se eu não me engano aqui gente aqui é conhecimento aqui é aqui vocês tem informação é história política religião é futebol tudo que se deve falar num canal de produção de conteúdo de card game vocês tem aqui é isso leonardo david pichão no muro desenhando a monalisa no muro aí e por último o ez da auditor que eu acho que é a carta mais eu acho que é a carta mais cara 450 reais o mínimo da liga esse cara aqui é isso espero que vocês tenham curtido eu adorei fazer esse unboxing não conhecia quase nada mas pelo menos enfim é é deu pra me divertir aí em 40 e poucos minutinhos abrindo dois produtos de assassin's creed não esquece de deixar o like não esquece de deixar o comentário e não esquece de se for inscrito ou inscrita aí não for né se inscreve aí dessa moral vamos tentar bater esses 21 mil que tá demorando pra chegar mas vamos tentar bater esses 21 mil inscritos se já for inscrito ou inscrita manda o vídeo ou outros vídeos aqui do canal pra aquele amigo ou amiga que ainda não conhece o canal eu tenho certeza que vai gostar né de assistir nossos vídeos de acompanhar nossos nossos vídeos aqui e pede pra se inscrever aí também beleza é isso eu vou ficando por aqui um grande beijo no seu coração vejo você no próximo vídeo falou valeu